Oi, hoje eu vou contar o dia em que me vinguei da minha professora Eu tinha sido suspenso por uma semana só porque coloquei Viagra na merenda da escola Muito injusto, eu fiquei sabendo que o professor de matemática tinha bolado um plano pra me expulsar da escola Mas eu também tinha um plano pra acabar com ele porque ele tinha um caso com a professora de geografia Ela era a professora mais gostosa da escola, o nome dela era Roberta Mas ela era conhecida como Rabeta Ela era ruiva, tinha olhos vermelhos e um bundão Eu até chantageei ela Só que ela era do mal e fez um cara me enforcar só porque eu queria que ela pagasse uma gulosa pra mim O cara me enforcou e ela pegou meu gravador e quebrou Aí eu não ia poder mais fazer chantagem com ela Só que ela não sabia que eu tinha cópia do áudio no meu computador Um tempo depois eu soube que ela tinha um caso com o professor E peguei os dois no flagra no motel Eu conto todas essas coisas em vários vídeos aqui no canal Tá no card e na descrição Durante a suspensão eu bulei um plano muito bem articulado Eu ia acabar com a carreira dos dois Ia ser dois coelhos numa cajadada só Uma faca de dois legumes Eu ia enfiar tão forte na bunda deles que eles nem mexeriam mais comigo Eu tinha foto, vídeo, gravação e áudio Coloquei tudo em um pendrive e ia acabar com a família deles O professor que trai a esposa e a professora que trai o marido Ia expor os cornos Ha 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 Segunda-feira chegando na escola tinha um monte de gente reunida Tinha TV, microfone e tudo arrumado O professor ia me expulsar da escola, dava até pra saber Milton, o tu chegou Ah, obrigado É, som, testando o som Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer a todos vocês Nossa escola é reconhecida como uma das melhores escolas de formar talentos, pessoas importantes É uma das poucas escolas que tem muitos alunos maravilhosos e excelentes Mas com o decorrer dos últimos acontecimentos que ocorreram na escola Das reclamações e das... e dos pais vindo aqui Muitos alunos saíram da escola Eles foram transferidos Outros se transferiram A nota da escola caiu drasticamente E pelo que vocês perceberam A escola tem muito menos aluno do que antes E... Ha 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 O Norte Stone que parece você Ha 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 Voltando Temos que tomar algumas decisões pra que essas coisas mudem E com isso eu digo que descobrimos quem colocou laxante e viagra na merenda da escola Nossa, quem será que foi? Colocar as câmeras e ajudar Eu tenho um insuspeito Amor, quem é maior do que eu Esse aluno vem sendo delinquente desde que chegou nessa escola Vem incomodando muitos alunos Assediando, abusando, cometendo vários delitos E temos alguns deles aqui Ele me socou porque eu não quis beijar ele E tentou fazer coisas erradas comigo no meio do mato Me stalkeou e me perseguiu Fez até o meu namorado estar preso Matou o meu cavalo E ele me beijou à força Ele bateu na minha bunda Pegou nos meus peitos E vive me comendo com os olhos Ele me incriminou Colocou drogas na minha mochila Estou preso até hoje porque não tenho provas pra me inocentar Só saiu hoje pra aguentar o meu testemunho Obrigado, Milton Ele também beijou a minha namorada Acabou com o meu relacionamento e cagou na minha mochila Vai, emo cagão Sai daí, emo cagão Ele fez o bullying comigo Ficou olhando para minha bunda E pra, pra, pra bunda da Boo Ele entrou no banheiro feminino Machista Tirou foto de todas as meninas Machista Eu não fiz nada disso não Foi ele sim Temos cinco testemunhas E temos gravações Portanto O Nuno que vai ser expulso hoje Vai ser o Tom Ahn? Vai tomar no teu cu Seguinte, pessoal Eu tenho provas confidenciais Que o professor de matemática Tem um caso com a professora de geografia E tenho provas de que tudo o que eles falaram de mim É mentira Mas o que é isso, Tom? Admite logo que você... Cala a boca, sua vagabunda Ora, seu moleque Viu, pessoal? Ele tem um caso com ela Mal xinguei ela e ele veio defender Bateu em uma criança Agora eu vou mostrar todas as provas das coisas O que você achou do meu pau, professora? É bonito Nossa Essa professora é uma assediadora Ela disse que o meu pau era bonito Deu em cima de mim sendo que sou uma criança Mulher safada Trai o marido e tenho caso com o professor Tenho uma filha linda e uma família E ainda faz isso Meu Deus, mãe! Você tá traindo o papai com esse careca calvo? Eu nunca desconfiei Credo Doita iras Dessa nem eu imaginava Caramba! Tira isso daí, Tom Tira isso agora, moleque Tira! Aquela vadia pulou em cima de mim Que com tanto, mas tanto Que parecia que tava tentando quebrar o cano Ha 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 ha! Mas depois os outros professores tiraram ela de cima de mim Porque ela tava bem surtada Eu apresentei mais provas deles Então o pessoal parou de acusar eu E começou a acusar os dois Eu acabei com a carreira deles Expus dois cornos Ha 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 ha! Um tempo depois chegou a polícia Analisou tudo e interrogou os principais envolvidos Eu expliquei tudo, mas só a professora e o professor foram para a delegacia, porque eles eram de maior. Eu fui embora para casa e fiquei esperando a notícia sair na internet que os dois foram presos. Já tinha passado alguns dias e nada, até que saiu uma notícia que a professora Roberta da Silva tinha sido presa, por agressão, assédio moral e por sentir tesão por crianças. O professor de matemática apenas tinha sido expulso da escola e suspenso por 5 anos de dar aula. Eu acabei com a carreira dos dois, hahaha, isso que dá a mexer comigo, hahaha, eu acabei, acabei, acabei com cada um de vocês. Eu nunca perco, nunca irei perder, eu sou do bem, hahaha. Tom, do que você está indo? Traz logo minha comida. Eu havia me vingado dos dois, mas quem eu fudi de verdade foi a professora de geografia. Eu pensava que estava tudo de boa para mim, mas o professor de matemática estava tramando mais uma contra mim. Por isso eu fiz minha última vingança contra o bigodudo careca. Em outro vídeo eu conto. Seu atalho, deixa o seu like aqui embaixo, leia a descrição e compartilha com algum caro atalho igual você, seu corno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho